Galinho, vai ter um jogo de Brody, Galinho. Tem tempo, mano. Lá é de madrugada também, é. Tem que pensar nisso, né? Tem que pensar nisso. É verdade, né? É verdade, lá é de madrugada, real. Eu vou perder sua live. Não, você vai lá, aposta e volta. Ah, fi, aqui é cálculo, fi. Você vai lá, aposta e volta. Se ganhar, ele vai pagar lá. E você pega lá depois na mensagem. Lembra a estreia, a estreia a gente batou 14 mil, né? 14 mil de popularidade. Estreia. Estreia. Alea, alea. e vamos ver vamos ver trapinha e eu ia ter vindo de flash essa cara e aí e aí e os fãs mandou dois reais e dois centavos vou dar uma dica melhor pega o cartão da sua mãe de nada não passei nada que isso vai bater um trabalho para ter um rapaziada e aí 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 o inimigo eliminado e aí 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 os caras não vimos ele era aqui o dele Aquela. Pai eu morrendo. Era o da nível 4. Vamos ver, vamos ver. Vamos dar aquela voltadinha, né? Tirar um pouco de HP. Já tem ult de novo, hein? Ok, ok. O cara vai vir atacar aqui, será? Feitiço de batalha indisponível. Feitiço de batalha indisponível. Feitiço de batalha. Tem dano, velho. Tô causando dano negativo. Corta cura físico depois. Depois do meu móvil speed. Aqui tem dano. Um inimigo desapareceu. Outro. Um inimigo desapareceu. Um inimigo desapareceu. Ah, beleza. Essa build é troll totalmente, tá? Inimigo sanguinário, inimigo empurrecido. Nossa, troll foi destruído. Tô misturou essa build. É build secreto, né troll? É build secreto. Deu ruim demais, rapaziada. Tá, o março tá grande, né? Tá, levei uma atua aqui só pra falar que eu levei a atua, né? Tá, Vitor. Vou ter que trabalhar em outra cidade aqui e não vou poder entrar na live. Que isso, bota a live no carro aí. Somos apenas reservatórios. Parabéns. Você eliminou o inimigo. Tá impurecido. Elevado, hein? Ataquem a Tartaruga. Vamos, vamos. Nice, nice, time. Tá, vou colocar na defesa também, porque senão a gente não clica, né? Vou colocar na defesinha, senão a gente não clica, rapaziada. Tá, vamos só sair. Tá, vamos só sair. Tem Angela pra me curar. Vamos ver, vamos ver. Tô top farm, né? A build secreta, a build secreta, a build secreta, isso aqui. Confia. O março tá com 3 kills, tá todo mundo já adiante lá. Ah, tô rápido, hein? Obrigado pela flor aí, Isabela. É um feed build. Tô medo de puxar a top. Meu time não sai de lá. Meu time não consegue rotacionar, tá ligado? Ah, dá pra matar. Nossa, mata. Aí, ó, deu bom, deu bom. E aí, ó, deu bom, deu bom. Os fãs mandou 2 reais e 3 centavos. Ok. Atena logo. Ok. Brote com velocidade de ataque. O cara não tá entendendo nada. Rapazada. Não tá entendendo nada, rapazada. Beleza, 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 Andronites. Ficou arriscado, foi arriscado. A build, a build. Vamos ver, vamos ver. Eleva a toa e rápido. Sem dúvida. Ah, a Lolita veio aqui, não sei fazer o que, né? Seu time destruiu o maçom. Nice, nice. Seu time destruiu o maçom. Tô na torre. Acabou, hein? Tudo a eliminação. Vipla eliminação. Tudo isso. Neutralizado. Ué. Seu time destruiu o maçom. Quem segurou sozinha, mano? As memórias são quem somos. Infurecido. Infurecido, mano. Pô, eu perguntei a dia gelar esses caras, né? Mandou dois reais e quatro centavos. Obrigado, Tom. Mas quando voltar, vou ser rico, então é bom um sofrimento passageiro. Ah, ótimo, ótimo. O que é isso aí, mano? O que é isso aí, é isso aí, mano? Ele vai aumentando o seu destino. Ele vai aumentando um centavo. Ele é guarde, o Tom, mano. O Tom é nice, mano. Manda dois e um centavo. Dois e dois centavos. É pra ele contar os donates que ele fez, sabia? Pra ele contar, mano. A minha barra da Lolita. Dá uma salve, dá uma salve. Vamos ver, vamos ver, meteu o pé. Cara, tô precisando de uma metralha, velho. Caraca, mano. Tô precisando de uma metralha, rapaziada. Será que tá batendo rápido? Acabou aqui, hein? Acabou nada, acabou nada. O Tom mandou dois reais e seis centavos. Sim, vou deitar na porrada mesmo. Você acertou. Focando um tanque, Lucas? Focando um tanque? Acabou, acabou a trapa. Nossa, quase. Acabou, acabou. Cara, não trocou pro Gússia, mano. Meia hora batendo no tanque, velho. Nossa. Tanque não morre. Aí, mano, tava causando dano ali, hein, viu? Só a teninha tankou os caras. E o DPS tava gigante, cara. Com dois itens apenas no brilho. Cara, é pra testar outra vez, hein? A build secreta aí, ó. A build secreta, né? Olha lá, é uma build diferente, né? Dane em torre, 64. Tá bom, né? Uma build secreta aí no Brody. GG. Focando um tanque, né? Focando um tanque, né? Sinoika. Focando um tanque, né? E aí